Olá galerinha de YouTube, bem-vindo com vocês. No vídeo de hoje eu fui desafiada a ir ao touro mecânico. Será que vou ficar muito tempo nele? Se vocês querem ver já deixa o seu like bem fininho. Onde é que tá os peixinhos? Olha eles estão querendo pular ali ó. Tu tá nervosa? Não tô, eu vou ficar com nada. Tá nada? Eu tô! Tô muito! Olha as adas dele! Parece de verdade. Tem que ir com a mão sobra. Ai que medo! Gente, será que eu não consegui ir? Gente, a primeira de vocês eu vou tentar segurar vocês. E na segunda eu vou só. Assim mesmo gente. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí? Tchau, tchau. 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 Ai, meu Deus. Ai, tem um bicho aqui. Ai. 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 Agora eu já gravo Mas vamos lá, vai segurando Não Vai gravando Segura aqui Ai, eu até estirinho Ai amor Vai Ai Eu disse que eu não consegui acontar a mão Vai lá Tem mais duas aí Tem mais duas? É Tem mais duas aí Põe o pé Põe o pé no coelho Põe o pé no coelho Segura 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 Põe o pé no coelho Está em cima Está em cima Põe o pé no coelho Cansou, foi? Não sei, eu tô me sentindo que eu tô num touro ainda Nossa Ai, gente, eu tô tonta Gente, se você gostou desse vídeo deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito compartilhe com meus amigos Um beijo e tchau, tchau Eu tô tonta Nossa Tô tonta Ai, gente Tô tonta Tchau, tchau